Está ocorrendo no Vaticano o sínodo e o Papa Francisco não tem fugido de temas polêmicos. Casamento gay, não é casamento, mas bênção e a possibilidade de dar bênçãos a esses casais. Francisco entrou na pauta, pediu ajuda do Espírito Santo para que seja produtivo e que se escutam todos os temas. Também a questão dos divorciados, da ordenação de mulheres, de padres casados e tantos outros assuntos difíceis. Trouxe no meu blog um rico material sobre o sínodo e sobre essas questões polêmicas. Por exemplo, a questão da Eucaristia para recasados. Olha só que interessante, em alguns casos muito específicos, particulares, já é possível. Clique na descrição dessa postagem, você tem um link para o meu blog e ali tem um assunto bem bacana. Até mais!